Olá, estamos aqui na Rua Santa Clara, em Juazeiro do Norte, em frente à sede da Unimed Cariri, porque pais de crianças autistas estão protestando contra a empresa por conta de uma mudança no tratamento das crianças autistas. A gente vai ouvir aqui, é um grupo de pais que estão aqui, que estão aqui. Qual o problema que vocês estão reclamando aqui agora? Nós estamos querendo sensibilizar, na verdade, a Unimed para que renegocie com o Centro Integrado Aprender, onde nossos filhos, há seis meses, há um ano, há oito anos, há dez anos, os autistas, como também outras crianças de outros transtornos, fazem tratamento. E lá são muito bem atendidas, onde também tem o desenvolvimento já retorno para a gente. Então, a gente quer sensibilizar, na verdade, a Unimed para que ela renegocie com a clínica e continue lá. Não nos removam para o Nais, onde eles querem nos remover, de forma brusca, de forma prejuíza, que vai ser para os nossos filhos, onde o tratamento, onde está sendo feito, está tendo evolução. Quando foi que vocês foram comunicados a essa mudança? Já fomos comunicados agora há noventa dias, já sabíamos disso, Mas tentamos, por várias vezes, já conversar com o diretor daqui da Unimed, onde ele não nos escuta, onde ele não quer acordo com a gente. Quer dizer que ninguém conversou com vocês aí? Não, de forma satisfatória ao nosso favor, não. Eles só falam que vão remanejar a gente, no caso as nossas crianças, para o Nais. Onde não vai ser a mesma coisa, onde eles já estão tendo tratamento. Então, vocês querem realmente que mantenha, porque o tratamento lá está sendo satisfatório? Sim, está dando resultado. Inclusive, essa semana, já é a primeira semana que nós estamos sem tratamento, em local algum, onde eles estão apresentando comportamentos inadequados em casa, está entendendo? Antes que era feito lá o tratamento, ele não tinha esse comportamento. Então, agora, está uma forma muito ruim de se tratar eles em casa. Então, a Unimed tem neuro, tem profissionais, eles sabem do prejuízo que isso causa às crianças. Eles não estão nem aí para conversar com a gente. Então, a mudança é para um local da própria Unimed? Eles estão criando esse novo local? Já criaram. Aqui, onde era a Free Life, na Rocha São José, é hoje o Nais, Núcleo de Atenção à Saúde. Mas aí, vocês são contra essa mudança de forma repentina? Somos contra, sim. Onde que tem crianças que, para se habituar ao ambiente, ao tratamento, aos profissionais, vai de quatro meses, três meses, cinco meses. E isso é um regresso enorme no tratamento deles. A gente observa aqui um grupo de mães, de pessoas que estão realmente preocupadas com essa situação e que, por isso, resolveram realizar esse protesto em frente à sede da Unimed. Pois não. Somos 65 famílias, onde algumas crianças, alguns pais com medo da Unimed aceitaram o remanejamento. Mas temos informações que essas crianças estão sofrendo com a mudança. Mas a maioria dos pais, cerca de 50 pais, nós mantemos os nossos filhos que, desde segunda-feira, estão sem atendimento. Para vocês, qual é o tamanho do prejuízo? O prejuízo maior é um que não tem como se apagar, que é o emocional. Tanto nós, familiares, pais, mães e família, como nossas crianças. Vocês querem apenas conversar para tentar resolver essa situação? Já tentamos conversar desde o mês de fevereiro, quando tivemos a ciência da quebra do contrato. Entramos em contato aqui pessoalmente, veio três pais aqui pessoalmente representando o grupo. Fomos ouvidos, mas não tivemos resposta. Também ligamos por telefone, ligamos para o SAC da Unimed e também falamos por e-mail. E até agora, nenhuma resposta para vocês? Nenhuma resposta. A única coisa que eles querem é só o remanejamento. Eles nem sequer tentaram uma conversa para poder tentar a possibilidade de manter as nossas crianças no centro. Por isso que resolveram fazer essa manifestação? Sim, por isso estamos aqui nessa manifestação, porque as crianças tiveram o contrato já encerrado desde o dia 17 de abril. Então, desde o dia 17 de abril, já estamos sem atendimento. Como é teu nome, por favor? Cíntia. Cíntia. Bom, está aqui a Cíntia. Falando do nome do senhor? A Dailton. Está aqui o Adailton e a Cíntia acabam falando aqui, representando esse grupo de pais que têm crianças autistas, que estavam fazendo tratamento e que agora, como a Cíntia falou, desde o dia 17 que eles não fazem o tratamento, devido a essa modificação que foi processada pelo plano de saúde e que até o momento, mesmo com o contato rápido, mas as tentativas de negociação, de conversa, não obtiveram resposta e daí resolveram, portanto, fazer essa manifestação aqui em frente à sede da Unimed Cariri, em Juazeiro do Norte. A gente vai também tentar esse contato com a empresa, até para que ela possa também se pronunciar, dar a versão dela quanto a esse fato. E por isso, eles prometem ficar aqui por um bom tempo, protestando contra essa mudança da Unimed Cariri. E aí ficam os pais que se sentem prejudicados aqui. Nossas crianças nos sentem integrados já! A qualquer momento a gente volta com outras informações das nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, tá no miséria. Nossas crianças nos sentem integrados já! 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 Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.